Olá, bom dia! Estamos no ar com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. A ideia é que esse conselho seja uma instância diversificada de diálogo entre o governo e a sociedade nas decisões importantes para o país. Em seu discurso, a presidenta Dilma afirmou que o Conselho já foi importante para a criação de vários programas do governo federal. Este conselho sempre foi um espaço privilegiado de diálogo, de construção e de encaminhamento de propostas. Neste espaço representativo da diversidade da sociedade brasileira, foi discutida pela primeira vez a proposta que se transformaria mais tarde no Mais Médicos e foi onde também nasceu o Ciências Sem Fronteiras, entre outras grandes sugestões deste conselho. A retomada do crescimento da economia também foi tema do Conselhão. A proposta do governo pretende, sem criar novas fontes de financiamento, como impostos, por exemplo, estimular a economia com medidas de incentivo ao crédito. 83 bilhões de reais virão de recursos já disponíveis na economia, mas que serão realocados para melhor aproveitamento, segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Temos ações para recuperar o crescimento da economia mais rapidamente, ações de promoção de investimento, que o ministro Waldir coordena no âmbito do planejamento, ações de abertura de mercado, de promoção de exportações, que a ministra Cátia Abreu e o ministro Armando Monteiro estão empenhados e dedicados, não só agora, mas também trabalharam muito nisso no ano passado. E a presidenta Dilma Rousseff visita daqui a pouco, aqui em Brasília, a Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. Lá, ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Castro, a presidenta conduz uma reunião por videoconferência com os governadores. Na pauta, novas ações de combate ao foco do mosquito Aedes aegypti. O repórter Leandro Alarcon está no local e tem outras informações. Oi, Leandro, bom dia. Olá, Daniela, bom dia. Essa sala fica aqui no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, aqui em Brasília. A videoconferência que a presidenta Dilma vai participar vai acontecer aqui nessa sala que a gente está agora. dá, inclusive, para ver ali atrás os telões onde estarão participando os governadores dos estados que vão compor essa videoconferência. Ao todo, são cinco estados que vão participar dessa videoconferência. São eles, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba. Junto com a presidenta Dilma Rousseff, além do ministro da Saúde, como você falou aí, Daniel, também vão estar presentes o ministro da Educação e o da Defesa também, entre outros ministros. Só para lembrar, o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia foi lançado em dezembro pela presidenta Dilma Rousseff, em Recife. Daniela. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. E a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti na abertura do Conselhão. Precisamos da participação da sociedade nessa batalha que deve ser continuada e que será de médio prazo. Mobilizaremos nossas forças armadas, todos nossos funcionários. E o mesmo fará os governos estaduais e municipais. Hoje será dia de faxina para a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti na esplanada dos ministérios aqui em Brasília e em todos os prédios federais do país. Uma ação deve alcançar 1 milhão e 600 mil servidores públicos e faz parte da mobilização do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. No Palácio do Planalto haverá uma palestra para servidores, estagiários e funcionários terceirizados às 11 da manhã. O ministro da Saúde promove mobilização para inspecionar e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti em todas as suas instalações, como hospitais, institutos, núcleos estaduais, distritos sanitários especiais indígenas e demais unidades. Todos os outros ministérios fazem mutirão de inspeção nas dependências e promovem palestras de conscientização aos funcionários. Lembrando que no dia 13 de fevereiro será realizada a mobilização de 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas que vão visitar cerca de 3 milhões de casas em 356 cidades. Terminam hoje as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os interessados devem se inscrever pelo site do programa. O resultado da pré-seleção e a lista de espera serão divulgados na segunda-feira. Os interessados no FIES devem se inscrever pela internet até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. É necessário ter renda familiar mensal bruta de até dois salários mínimos e meio por pessoa, ou seja, R$ 2.200. E quem tiver interesse pela segunda chamada do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, também deve se inscrever até hoje pela internet. A convocação para a matrícula dos candidatos em lista de espera começa no dia 4 de fevereiro, quinta-feira que vem. Neste ano, foram ofertadas 228 mil vagas em 131 instituições. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.